E o trânsito parou aqui, mas não foi por nada não, era um caminhão manobrando ali só Eu quero falar aqui sobre os perigos de dirigir debaixo d'água O primeiro perigo que eu vejo, eu chamo de trator esteira Que é o seguinte, essa poça d'água ou correnteza do lado direito da pista normalmente Se você estiver em alta velocidade com isso aqui, é óbvio que nesse trecho aqui tem uns quebra-mola A gente é obrigado a ir mais devagar Mas vamos ver aqui embaixo Se você estiver em alta velocidade e passar um lado do carro Numa correnteza ou poça, o que vai ocorrer? Vai ocorrer o efeito trator esteira Que nada mais é que o trator esteira, como é que ele faz para virar? Ele não tem... Ali, olha, olha aquele canto ali Ideal para esse tipo de ocorrência E vai te julgar no mato O que acontece? Ele trava um lado E gira o outro Então ele roda É assim que o trator esteira volta Olha lá o que o ônibus está fazendo, olha Então se você bater a roda ali, ó Em alta velocidade Somente um lado do carro Provavelmente você vai rodar Em caso de poça grande na estrada É preferir você bater com o carro inteiro dentro dela Do que bater com um lado só Porque se você bater com um lado só Pode ocorrer o efeito esteira O outro grande perigo é a aquapanagem A gente percebe que o carro da frente aqui, ó Está deixando uma... Um rastro No chão E o meu também tem que estar deixando atrás de mim Então você olha pelo retrovisor E veja se o seu carro está largando um rastro na estrada Se ele não estiver largando um rastro na estrada Você já está Flutuando por cima do asfalto Isso aí é uma beliscada no freio Seu carro roda Então é importante Se você ver Que o seu carro está É... Você está dirigindo E o carro não está deixando rastro na estrada O que que você faz? Você simplesmente tira o pé do acelerador E deixa o carro ir voltando Voltando a sua estabilidade Não Não vire o volante bruscamente Porque se o carro tocar no chão No momento que o volante estiver virado Você também vai rodar Ok? Ocorre frequentemente também O que vai acontecer ali agora comigo Olha Uma faixa de água atravessando a estrada Olha Essa aqui foi curtinha Tranquilo Mas se ela for muito grande O que você não pode fazer É se assustar E eu não recomendo também Você frear em cima dela Ok? Você freia antes E solta o carro Deixa ele passar Reto dentro dela Se for muito grande E no máximo vai tomar um susto Mas se você frear o carro Ou No susto você freia o carro E vira o volante um pouquinho Você vai entrar meio que de lado Nessa 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 correnteza E vai ser pior Ok? Ficam essas dicas aí Em relação a dirigir com chuva Valeu Até mais Tchau 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 Tchau